Fala pessoal, Gabriel Oliveira. Oi, ei. Oi pessoal, aqui é o Gabriel. Oi, 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 aqui é a Larissa. E hoje a gente vai fazer um passeio aqui, hoje é domingo de tarde, a gente conheceu um lugar na internet e a gente vai dar um passeio lá e onde que é, amor? É num pontilhão, aqui perto, próxima região mesmo e a gente vai de carro e vai mostrar tudo pra vocês. Isso, ele é um pontilhão sobre o rio Araguari e ele fica bem na divisa entre Uberlândia e Araguari. A gente vai fumar um pouquinho e deixar aí pra vocês. Bora lá? Bora pro vídeo. A gente escolheu ir nesse lugar, primeiro, que é bem próximo aqui onde a gente mora e segundo, que lá é uma oportunidade da gente ter contato com a natureza. A gente tá aí trabalhando no home office mais de um ano, né, em casa, nessa pandemia e lá diz que a vista é incrível, a ponte tem quase 100 metros, né, então diz que a vista pro horizonte, assim, é lindo. Inclusive, a gente vai mostrar pra vocês. Lá tem também trilhos ferroviários que foram desativados, mas que fez bastante história, aí na história de Araguari, Uberlândia e tem história, tem natureza, tem algumas coisas pra descobrir e por isso que a gente vai descobrir juntos. A gente acabou de entrar pra estrada de terra agora, vamos ver se é estrada grande ou pequena, né, Gabriel? Isso. Fala, pessoal. Tô gravando aqui o que tá mais de boa, o que tá na estrada de terra. A entrada aqui é na entrada do EFTM de Uberlândia, o EFTM aqui da Porto Rural. E a gente vai andar mais ou menos 5 quilômetros de estrada de terra. E a estradinha é boa, dá pra andar tranquilo. Gente, Gabriel foi abrir água. Acontece. Isso molhou inteiro, molhou o carro. Patrocina nóis. Obrigada, João Gás, patrocina nóis. Gente, mas chegou aqui, tem alguns carros parados, algumas vaquinhas ali. E olha como que a donzela veio. Não tô com o melhor tênis, mas pelo menos eu tô preparado. Então, bora lá enfrentar. Tchau. 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 Gente, aqui é muito bonito. A gente tá encantado. A Larissa tá com um pouco de medo, porque é muito alto e não tem proteção nenhuma. Então, pelo amor de Deus, não venha com crianças. É muito perigoso. Pessoal, aqui é muito alto. Muito, 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 muito alto. Então, quem for vir com criança, o melhor é que não venham, mas se vier, toma bastante cuidado, porque é muito alto. Acho que se alguém cair aqui não sobrevivo, não. Pessoal, aqui dá agonia, viu? Nossa, tá muito agonia, mas assim, é lindo. Olha lá, o pessoal que veio não tão rindo com a gente, não. Tão voltando pra trás, não animaram, não. Mas é muito bonito. Vale muito a pena. É lindo. Pessoal, aqui também tem um tipo um restaurante, recanto da natureza, se eu não me engano. Depois eu coloco o nome aqui. Que ele faz esses passeios aqui no lago. A gente não quis ir lá hoje, mas é um lugar que a gente ainda quer ir muito. E eles tem esses passeios de caiaque, que eu tô mostrando, que eu esqueci o nome. Que tem mais passageiros, então é um lugar que também vale a pena conferir. Tô comendo um chocolatezinho aqui, o meu preferido. E apreciando essa vista maravilhosa. Aqui é perigoso, não é? Eu tô com o pé machucado. Eu tô até pensando. Pessoal, vale lembrar que a gente achou que o pontilhão aqui era desativado. E na verdade não é. Tem os dias e horários que o trem passa. Hoje não é o caso. Que um rapaz falou pra gente que ele não passa hoje. Então tem que tomar cuidado quando vocês forem virem. Dê uma olhada nos horários. Vê que dia que é melhor pra vir. Porque se você estiver lá no meio e o trem estiver passando, aí você tem que ficar na beirada. E é muito perigoso. Então dá esse conferê antes de vir. Música Gente, olha isso daqui. Olha isso. Só porque eu fiz vídeo dele. Foi me encoretar. Tá toda... Tá muito quente a água. Olhada. Dá muita pressão. Patrocinação. Você acha que você é bonita? Você é linda, meu amor. Gente, eu tô lembrando aqui que o Gabriel esqueceu de abastecer. Assim, simples assim. Vou mostrar o carro pra vocês. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Quero te pedir pra se inscrever no nosso canal. Vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês. Não esquece de deixar seu like também. Tchau! Música